Até hoje eu vim mostrar Eu peguei minhas plantinhas Minhas cacto, ó Minhas cacto Aqui em cima do morinho Aqui minhas plantas Aí mais cacto Aqui é meu cacto Tô vendo Aqui já é filhote Que já tá crescendo Já tá nos potinhos Pra vender Ó Aqui É filhote Esse daqui já tá pra A venda Aqui é orelha de Mickey Aqui é o da vermelha Ele é de amarela Aqui é dedinho de De amendoim Esses outros ainda tô aprendendo ainda Esses daqui Aqui já estão a venda Tá reservado O cliente vem pegar Tá Esses daqui tão tomando sol Que elas ficam dentro do terraço Aí eu volto pra tomar sol Que tava chovendo Aí agora Aí agora estão tudo Vamos sozinhos Daqui a pouco bota eles pra dentro Pronto 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 Eu vou mostrar Meus cacto Meus cacto Que eu vendo Aqui é oitão Lá na frente Lá na frente da garagem Tem mais plantas Aqui 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 ó Aqui ó É É É Cipó em bé Essa planta aqui Cipó em bé Aqui 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 pegou Aqui chama a Ixora Eu botei um galinho Aí Pegou Aqui é um crotezinho Crote Aqui é a planta comigo Que a gente tem podre Aí eu botei umas Suculentas Aqui também Uma palmeirinha Palmeirinha Que é esse Cipó em bé Palmeirinha Aqui são Também Sério Pra nascer Aqui é a Mara Lise Bota uma flor vermelha Muito linda Com as três flores Só bota uma vez no ano Ali ó Comigo nem nem pode Pequenininho Também Comigo nem nem pode Que era no vaso grande Aí eu dividi Aqui eu não sei o nome dessa planta Me deram Mas eu vou descobrir o nome dessa planta Ali Ali são filhotes de aranto Que eu coloquei na varizilha Estão crescendo Para poder colocar Depois quando quer maiorzinho Colocar nos vasinhos Para vender Ali eu não sei o nomezinho Aquela Aquela plantinha Tem muita planta Que eu não sei o nome Pronto meninas Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Deus abençoe Tchau Tchau